Oi pessoal, tudo bom? Bom dia com essa cara cheia de sono, mas vamos que vamos. Hoje eu vou começar o vídeo assim, mostrando pra vocês as coisinhas que eu já tô finalizando da lembrancinha do aniversário da minha sobrinha. De camisola ainda, você já pula da cama e já vai direto pra poder finalizar as coisas. Vou mostrar pra vocês que eu já tô personalizando os copos pra montar o kitzinho. Vou mostrar pra vocês. Sim, aqui estão os copos no sofá. Eu tô no sofá da minha casa, né? E aqui estão os copos, ó. Aqui já tá o preto. Ó, bonitinho. Brenda, 3 anos. E aqui é o copo. E o vermelho. Tá ficando assim, ó. Prenda, 3 anos também. Então, eu já imprimi todos os rótulos. Ó, todos os rótulos e tô botando nos copos. E depois que finalizar eu vou começar a montar o kit e eu vou mostrar pra vocês. Aqui já tá o cortadorzinho. E assim que eu fizer todos eles, eu venho aqui mostrar pra vocês. Então, assim ficou as canecas, olha. Todas prontas. Vou mostrar bem de pertinho, ó. São um total de 30 canecas. Mas como eu falei, eu acho que na turminha dela é mais ou menos uns 20. Mas a gente retornou pra 30 pra dar pras crianças no quintal lá, da família dela, primo. E assim ficou as canecas. E aqui já estão as massinhas, os giz de cera e os desenhos, ó. Já imprimi os desenhos. Eu fiz assim tirinha também, ó. Frente e verso. Já adesivei as massinhas. As massinhas eu usei as que eu tinha já aqui. Eu já tinha 18 pacotinhos. E como era 30, não ia caber e também não ia dar tempo de encomendar. E acho que eu tinha que era glitter. Se fosse de outro, eu até comprava na caçula, aqui perto de casa. Mas não tem desse modelo glitter. Então ia ficar diferente. Então eu fiz o quê? Um pacotinho que são seis. Eu dividi e fiz o kitzinho de três massinhas só. E ficou todos assim, ó. Aí não botei o nome dela, só botei a imagenzinha deles. E ficou assim o kit de massinha. E os de cera também. Os de cera eu tinha várias marcas aqui em casa. Tinha esse aqui dessa marca aqui, ó. Léo e Léo. Tinha esse aqui da marca Kit. E ainda tinha desse outro aqui da marca Gizibel. Então eu fiz o quê? Peguei eles e utilizei eles. Porque como é pra ela, na escolinha, não tem problema. Mas se fosse pra cliente, ia ficar meio assim. Então eu preferi despachar pra ela. Pra não ficar com um monte de coisinhas de marcas diferentes. Então assim ficou de cera, ó. Eles dois aqui e mais eles dois é aqui. Eles dois aqui. Então personalizados assim. O de cera, a massinha e o livrozinho. E como eu já mostrei pra vocês, o cortador. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Já tô montando e vai ficar assim, ó. O desenho. Botei o desenho aqui dentro. Aí botei o giz de cera. Deixa eu chegar pra trás pra vocês verem melhor. O giz de cera. Botei a massinha. E botei dois cortadores de massinha. Vou até trocar pra não ficar assim, dois de borboleta. E eu vou fechar o saquinho e vou amarrar um lacinho. E assim vai ficar o kitzinho. Eu vou montar eles todos agora. Depois venho mostrar pra vocês como é que eles ficaram finalizados. Ok? Então ficou assim, ó. O kit finalizado. Aqui eu deixei um fora pra poder tirar foto e poder ver a galera, os clientes, ver o que que tem. Que vai uma massinha, um desenho, dois cortadores, um giz de cera e o copo. E eles ficaram todos embaladinhos. Agora eu tô colando os apliques, ó. Aqui é da Letty Bug. Fiz o lacinho e tô colando o aplique no meio do laço. E esse aqui é o do Cat Noir. Que é o documento colando aplique. Então só falta isso pra finalizar. Esse kit. Aí já já mostro finalizadas as bolsinhas. Então tudo finalizado, meninas. Olha. Com os apliqueszinho, o Cat Noir. A Letty Bug. Olha, ficou bem bonitinho. O kitzinho. Letty Bug. E do Cat Noir para os meninos, ó. Então, meninas, assim ficou as bolsinhas, ó. Aqui tá uma caixa, a outra caixa já tá no carro. Aqui ficou a das meninas. Aqui o dos meninos. E aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu botei. Quando eu fiz essa bolsinha, fiz 20 por 20. Eu achei que ela ia ficar bem pequenininha na medidinha pra botar o lanchinho. Mas ela ficou bem grandinha, ó. Eu botei o suco, botei o bolo e ainda ficou muito espaço, ó. Então, depois da festa, aqui vai caber o saquinho zip e o copinho ainda pra eles levarem tudo aqui dentro. E ficou um tamanhozinho legal porque dá pra levar uma roupinha, alguma coisa assim, quando a mãe for sair. Então, ficou assim as bolsinhas. Já estão todas recheadinhas, ó. Aqui dentro. O cara tá aqui, o cara já tá lá dentro do carro. E assim ficou as bolsinhas. E eu vou mostrar pra vocês o saquinho zip e como é que ficou. Então, essas foram os preparativos. No próximo vídeo eu já vou mostrar o vlog da festa. Espero que vocês tenham gostado. Vocês que gostaram, não esqueçam de curtir o vídeo. Quem não é inscrito, se inscrever aqui no canal. Ativar o sininho pra poder receber notificações toda vez que eu postar vídeo, ok? Beijão. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.